Promoção Apsi mais borrifador para os cachos. Apsi está com promoção de 10% de desconto com kit promocionais. E na compra de qualquer produto, Apsi você ganha um borrifador de plástico. Neste kit está indo os três finalizadores da Apsi. Crespo Power, creme balba áfrica e ativador e modelador antifreeze da Apsi, em dois tamanhos de 500ml e de 1 litro. Mais borrifador de 120ml de brinde. Aproveite essa promoção e confira os descontos nos produtos Apsi.